Bom que vocês estão aqui, vocês não vão acreditar no que aconteceu. A maior confusão dos contos de paz. Eu estava aqui, lendo algumas histórias, quando de repente veio a veterinia. Essa veterinia carregou um relívio para todos os lugares. Quando eu finalmente consegui pegar ele de volta, percebi que algo muito estranho havia acontecido. Quem aí conhece a história da Cinderela? Levanta a mão! Pois é, no início da história, tudo ia bem. Mas no final, quando o príncipe foi provar o sapatinho de cristal no pezinho dela... Pode entrar, Altença! Eu sou o príncipe, você é a Cinderela? Aham! Bem, você terá de provar que estou procurando o nome desse sapatinho. Se você correr o que quer, o sapato terá de seguir o sapatinho. Não! Sim! Não! Eu disse que sim, observando bem, você parece muito com ela. Posso pegar o sapato? Claro! Que saco cheiro é esse? Por acaso, tem algum meu amor que vai por aqui? Bem, hoje não. Vamos logo com isso! Mas que horror! Isso vai mais terrível! Desse jeito tem triste minha história, tá com ele? Ai, meu Deus! O que eu vou fazer? Eu vou embora! Não! Sim! Não! Eu disse sim! E eu... Eu vou pagar por nenhum encontro que eu não consigo. Não! Ai! O que eu vou fazer agora? Ai, ai! Pobrezinha da Cinderela! Ela fez em tudo! Lavou os pés com sabonete perfumado, passou perfume, talco, menta... Nada resolveu! Foi então que ela insistiu em falar com a Dona Joaninha, a guardia dos contos de casa. Dona Joaninha! Dona Joaninha! Ué, quem é que tá aí? Bom, Dona Joaninha, eu vim aqui... Desembucha, menina! Desembucha! Nossa, tem culpa do amor por aqui? Cresce, eu não me senti um cheiro tão ruim toda a minha vida! É por isso que eu estou aqui! Esse chulé! Acabei assustando meu príncipe encantado! Felizes para sempre, nunca mais! Venho até aqui para pedir direção do cargo de Cinderela! Demissão para sua foda ficando louca! Vou recorrer na sua fada madrinha! Alô, Dona Fada Madrinha? Preciso que compareça minha intimência com uma urgência! Dona Joaninha, mal havia desligado o telefone e a fada madrinha já anunciava sua chegada! Olá, Dona Fada Madrinha! Olá! Bem, estou aqui com Cinderela, ela está com chuva... Espera um pouco! Tem um beboa morto por aqui? Então, esse é o problema! Cinderela está com um chulé terrível! Já tentei de tudo e nada adiantou! Só para perguntar, esse seu mar de chulé é de família? Sim, é genético! Ah, que pena! Eu não trabalho com marxos familiares! Quanto a isso, não poderei fazer nada! Se for assim, adeus, Dona Fada Madrinha! Até a próxima! Adeus! Agora, não tem mais o que eu fazer! Seria esse o fim da Cinderela? Estaria ela a fadada do esquecimento eterno? Bríncipe, você é por aqui! Você é um botão! Acontece que eu guardei muito, eu falei! Levantou muito, choveu muito, muito, muito! Eu estava desagasalhado! Foi quando eu peguei um... Atchim! Resfriado! Quer dizer, então, que você está ficando entupido? Respire fundo! Isso é ótimo! Agora você pode ocupar o seu peitinho de Cinderela! Vamos fazer um teste! Vamos tentar! Não sentiu nada! Funcionou! Então, eles se casaram! E com sorte da Cinderela, o príncipe continuou sem nariz entupido por toda a eternidade! O Alves está adorando essas histórias dessa vez! Elas ficam tão emocionantes! Quem não gosta muito disso é a Dona Joaninha! Dessa vez, ela estava em seu escritório quando recebeu uma visita muito importante! Ou melhor, preocupante! Com licença, Dona Joaninha, posso entrar? Rapunzel! Você! Por aqui! Ué! Não deveria estar com a sua torre? Você faria um sobrenome encantado? E por que você está usando esse o lex na cabeça? É justamente por isso que eu vim falar com a senhora! Ai, ai! Não me diga que você quer usar o visual, usar a cor do cabelo, modificar o corte e blá, 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 blá! Não, Dona Joaninha! Acontece que eu vim até aqui porque eu estou com... Desculpa, mas eu não ouvi! É que eu estou com... Piolhos! Fale mais alto! É que eu estou com piolhos! Piolhos! Era só o que me faltava! Eu já fiz de tudo, Dona Joaninha! E então, pente fino? O meu cabelo é tão comprido que se eu passasse um pente fino, ia demorar um ano ou mais para tirar todos esses piolhos! Tem razão! Só me restou numa coisa! Vou cortar as minhas tranças! É o fim! Nunca mais as meninas irão lembrar da minha história e querer ter seus cabelos como os meus! Ai, ai, pobrezinha da Rapunzel! Essa piolhada não tinha outro lugar para se hospedar, hein? Não poderiam ter ido para a cabeça da bruxa e da Branca Guinébio? Ou para uma princesa com cabelos mais curtos? Mas não! Foram todos para as tranças de Rapunzel! Tive uma ideia! Nesse livro, pode ser que tenha alguma coisa que possa te ajudar! Aqui, página 4, receita para exterminar... Vamos lá! Quais são os ingredientes? Pejamos! Uma pitada de pó de pedra do raro! Uma colher de papa de saco! E tu vai botar isso na cabeça? Tem certeza? Ah, não sei! É espécie de chulepe gigante! Meu Deus! Que fedor! Socorro! Tá perdendo muito! Ai, meu Deus! E eu vou fazer com isso! Uma porção de pedras de louco alto! Ah! Quem faz? Eu ou tu? Quem pega? Pode ser eu! Peguei! Isso, vamos lá! Vamos lá! E agora? Agora é só misturar tudo e colocar na cabeça! Espero que funcione! Eu também! Está sentindo alguma coisa? Estou mentindo a costeira! Socorro! Socorro! Uma tesoura! Eu não aguento mais! Pátua! Tem alguém batendo na porta! E seu atacador? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oi, meu irmão de batendo! Tudo bem? Somos dois músicos muito tolentórios! Gostaríamos muito de Vá de Vá de Vá de Vá! Bem, desculpa! Não estou interessada! Os dois! Vamos embora agora! Ai, meu irmão de Janine espera! Dá uma chance para eles! Muito prazer! Exato! O que é? Prazer! Sou violeta! E eu? Violeta! Mas eu já tenho um monte de músicas em minhas histórias! Agora eu tenho muitas coisas para resolver! Vão e bora! Muito bem! Vamos embora com a nossa banda de piolhos! Piolhos! Sim! São os inventadores de piolhos! Então, meus jovens! Vamos fazer um teste! Se vocês conseguirem plantar todos os piolhos que estão nas crianças e a cruzela, serão contratados! Ah, só um tipo do jeito! Ah, só podemos sentar! Segura aqui, ó! Já! Solta a cadeira! Muito bem! Agora temos uma criança completa! Uau! O trabalho de vocês é incrível! Estão contratados! Muito obrigada, piolinos e piolivatos! Vocês salvaram a vida das minhas tranças! Vamos! E foi assim que a almozela deu fim a todos os piolhos da sua cabeça e pôde voltar tranquila para o seu castelo! Ai, ai! A próxima história também é muito conhecida! E ela começa mais ou menos assim! Era uma vez que o rei estava muito feliz com o nascimento da sua filha, a Aurora! As três fadas podem dar dois, três, três, três... Peraí! Mas não está faltando uma fada? Sim, rei! A fada fada está muito privada! Não poderá comparecer! Mas não tem problema! Nós vamos representá-la muito bem! Está bem! Eu vou começar! Não, não, não! Eu que começo! Você vim, você é bom! Não, foi isso que combinamos, sua... sua desmiolada! Se você quer essa desfemelhada... Fica quieta, santa afinada! Oh, 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 oh! Por que, oh, oh? Sem querer, as fadas madrinhas deram três efeitos ao invés de três dons para a pobre princesa! Vem, rei! Você precisa ser muito forte! Sua filhinha será uma menina muito desmiolada, desfemelhada e desafinada! Como assim? Só se respeita também! Infelizmente, não dá! A nossa quadra de pedido já acabou! E pensando em mim, está na hora de... Por chamar leva, só você pode me salvar! Salvar? Calma! Mas eu sou a vilã da história, esqueceu? Essa história foi tão confusa que eu acho que você fosse me salvar! O rei contou tudo o que havia acontecido para o chamar leva, esperando que ela ajudasse a colocar tudo no lugar não também! Será? Bem, acho que vou ajudar! Então é você que vai dar os dons que a minha filha merece? Dons? Não! Não! Eu não vou fazer aquela velha história da raça de piada! Eu prefiro ver ela crescer assim! Desfrabalhada, desmiolada e desafinada! Assim não faz de graça, não é? Não teve outro jeito! O rei teve que se conformar! A Aurora não seria sua filha perfeita, mas ele amava do mesmo jeito! O tempo passou e a menina foi de cedo, cedo, cedo... Vamos! Vamos! Colo na reta! Caminha em topar, princesa! Ai ai ai! Tudo bem! Vamos passar para a missão de música! Repita! Lá 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 lá! Lá 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 lá! Para, para, para! Andei, professora! Detiqueta que 10 anos em você é só! Desmiolada! Desafinada! Desmiolada! Pai! Minha filha, desse jeito você não corre a mão na bombaria! Mas eu não quero me casar! Como assim? Toda moça sonha se patrana! Mas eu não! Eu quero viajar, estudar no exterior! Tenho uma profissão! Mas também, quem é que vai querer se casar com essa daí? Essa princesa não tem jeito! Eu me demie! Foi! E o tempo passou, passou, passou... A Aurora viajou, estudou e se transformou em uma coligia de muito sucesso! Fez apresentações pelo mundo todo! Certo dia, ela voltou para o reino visitar o seu pai! Cheguei! 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 Chegando pra consolação! Você voltou com uma... Quinta horas? Ai, papai! Eu mudei, né? Eu não sou mais aquela princesinha mimada que eu era antes! Os dois mataram a saudade! A Aurora contou sobre todos os lugares que conheceu e os fãs que adoravam! Ai, Aurora! Quando aquelas duas fadas fizeram aqueles três efeitos, pensei que era o fim! Imagina que as fãs estão chamando de grandes fãs! Ai, muito obrigada! Fã? Quer dizer que são felizes? Eu vou acabar cada vez em contar felicidade! Esta rosa parou com que Aurora caiu num sono profundo! A rosa parou com que... A rosa parou com que... A rosa parou com que... Deve ser de algum fã! Ai... Estou me sentindo meio... Aurora! Agora sim! Esta está ensinando o seu curso certo! Somente uma declaração de amor fará com que Aurora acorde! Mas quem é que vai ter acordado? Esta destramalhada! Desmamalhada! E desafinada! Agora sim! Aurora era a bela do eu vestido! Mas será que um príncipe irá salvá-la? Aurora! Aurora! Um príncipe pode entrar aqui! Eu? Eu não sou um príncipe! Eu sou o fã número um! E também presidente do fã público! Loucos por Aurora! E eu venho aqui pra... Tentar acordar com a Aurora! Agora que funciona! Olha! Eu vou tentar! Ai, querida Aurora! Todos os seus fãs estão muito tristes por sua urgência! Queríamos tanto que você acordasse Pra continuar a nova alegria de todo mundo afora! Hashtag! Te amamos! Hashtag! Aurora é a nossa! Hashtag! Volta Aurora! Ah, Aurora! Parou, parou, parou! Eu já acordei! Você acordou! Vamos, vamos! Estão por isso esperando! E assim! Para a infelicidade da Rainha Malévola E para a alegria dos seus fãs A Aurora continuou a fazer muito Mas muito sucesso pelo mundo! Ai, ai! Minhas costas estão gostando de que algo esteja acontecendo! Será que essa menina está gostando da minha história outra vez? Dona Joaninha? Não, não! Papai Noel! Ho, ho, ho! Claro que sou eu! Minhas costas estão gostando de que algo esteja acontecendo! Tenho a impressão que você tenha gostado! Não, Dona Joaninha! Foi eu numa casa! Estava andando com as histórias E de repente vem com a veterininha e virou tudo! Eu juro! Eles são de prato! Desenpuxa logo! E me conta o que aconteceu dessa vez! Acho melhor vocês verem com seus próprios histórios Do que aconteceu após a história dos meus fortes filhos! Coisas de cara! Vai se brigar! Espera! Fica cego! Uma semana sem celular, computador e televisão! Chega! Eu não aguento mais! Querem saber de uma coisa? Eu cansei! Eu também cansei! Eu tô cansada dessa história e desse castigo! E eles não paravam mais de brigar! A convivência entre os três forquinhos estava insustentável! E agora? Vou ler uma coisa, a gente comparte! Não nos avante ou não! O negócio é a gente separar pro resto das nossas vidas! Concordo, acho ótimo, está na hora do seu vizinho da presença Então tá, cada um se ligar para um lugar de frente, bem longe do outro Combinado O quê? Antes de não abandonar mais vocês, e quanto a mim? Lobo mal? Quem eu vou poder assustar se vocês não estiverem aqui, não tem ninguém para atormentar? É o fim, ai de mim, olha seu lobo, você pode assustar outro personagem de alguma outra história Verdade, vou dizer que lobos de plazão vermelha sem ter infeliz Eu, substituto, que decadência Não teve outro jeito, nem os apelos desesperados do lobo fizeram os partidos desses direitos e se separaram Então, adeus Adeus Partidos, espero, onde vocês vão? O tempo passou, passou, o lobo continuava entediado e a mãe muito triste Foi então que eles decidiram ir falar com a dona Joinha e contaram tudo o que havia acontecido Mas era só o que me faltava, essa menina está a enlouquecendo os pontos de espadas Mas tem uma ideia, vamos escrever cartas Cartas? Será que o plano da dona Carachinha daria certo? Não demorou muito para os porquinhos receberem suas partidas Tartas? E quem será? Querido irmão, estou com muita saudade de vocês, de nossas aventuras juntos, das brincadeiras e até das brigas Eu não sei vocês, mas por mim voltava agora mesmo para a casa do Lula A ator em cinco fotos dela está na hora de voltar para a nossa história Abraços do irmão Portinho Pelo jeito, o plano da dona Joinha estava dando certo Os porquinhos deixaram o Fui de Lázaro e acabaram com aquela briguinha boba Afinal, eles estavam com muita saudade de novo Eles estão demorando É verdade Oi mamãe, o senhor Lobão Estão chegando Eu também, Marília Muito bem, Marília Nosso plano deu certo Blu, Blu, Blu Chegou É, é... Na verdade, somos nós que escrevemos as cartas Entenda, dona Joinha, esse lugar estava muito chato sem vocês Ora, elas não fizeram certo Entenda melhor do que o nosso lar Nosso chiqueiro Nossa história Falando em história, eu vou soprar Soprar E assim, tudo voltou ao normal Com as briguinhas, assim de vez em quando Mas o importante é que eles estavam juntos novamente Por falar em normal, já chega, né menina Não sou mais uma janinha novinha, preciso descansar Está bem Eu vou guardar bem o equilíbrio para que ele não veja o bagunço da bagunça Aplausos É... Obrigado.